É Comer Começo lá pelo Minho, que o mapa não me engana Não dá para resistir ao bacalhau à Viana Vou a Braga, estou na estrada, meu carro faz mais barulho Aqui quero provar as papas de serrabulho Quis ir ao presunto as chaves, mas perdi-me por ali Vim parar a Bragança para comer bom chavalê É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A comidinha aqui é de primeira Toca a andar e vou eu, para comer não é igual Feijoada transmontana aqui de Vila Real Queria parar de comer, isto ainda dá para o torto Agora vou-me lamberto e passar a moda do Porto Daqui vou para Aveiro, a caldeirada de enguias E comer rancho em Viseu, que servem todos os dias É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A comidinha aqui é de primeira Comi bucho na guarda e estou maravilhado Já estou em Castelo Branco, vou comer cabrito assado Agora eu já percebo, comida boa não finda Já estou aqui sentado, grande leitão em Coimbra Eu quero cheirar tudo, tudo é bom e não sabia Hoje é dia de provar a champanhe em Leiria É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A comidinha aqui é de primeira Se viagem lá vou eu, o meu instinto pede Tinha de vir comer, porco frito a Porto Alegre Em Lisboa comi sardinhas e aqui já senti saudade Do jogo frito a Estúbal e mesmo à beira do sado Eu tinha de ir a Évora E a de qualquer maneira Já só queria comer as barriguinhas de freira É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A Comidinha aqui é de primeira Agora não falta tudo Sei que já faço inveja Já estou aqui para comer Migas entre costas em beja A distância já é pouca E agora já não paro Para terminar em beleza Vou à Caldeira da Faro De todos me despeço Que alegria verdadeira E ainda quero ir comer A Os Açores e à Madeira É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A Comidinha aqui é de primeira É Comer que eu estou feliz E a beber os copos à maneira Em Portugal toda a gente o diz A Comidinha aqui é de primeira É Comidinha aqui é de primeira A Comidinha aqui é de primeira